Eu acho que tem dois lados, sim. Eu, atualmente, não sou nem lado A, nem lado B, se você quiser saber. Eu não sou nem de um lado e nem de outro, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que o Brasil tem que ser de luta, sim. Como é que é? Não identifiquei o seu lado ainda. O seu lado para mim. E nem vai se identificar, e nem vai. Sabe por quê? Porque, antes de tudo, eu sou professora de história, amo o que eu faço, faço uso com muita propriedade. Uma história que não soube contada como no livro. Então, eu acho que é um assunto correto. Então, eu pedirei, encarecidamente, agora, Mônica, se você quiser discutir com a coordenação diretamente, eu peço que você faça isso. Não mais. Obrigada. Muito obrigada. Esse assunto de adulto deixa para nós duas, tá bom? Eu também acho. Uma e uma urna. Mas eu tenho o dever de abrir a mente dos meus alunos, sim. Muito obrigada pela participação. Não milita na aula, por favor. Eu não milito. Eu não milito. Dê a verdade dos fatos. Dê a verdade dos fatos. Gente! Gente! Eu milito na aula! Obrigada! Nunca! Ó! Obrigada! Não, a linha é perfeita! Mãe, muito obrigada, tá? Pela participação. Obrigada pelo espaço. Tudo bem. Muito obrigada pela participação. Tchau, gente!